Música Música Na manhã dessa segunda Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro Foi realizado No auditório do Cefran Aqui em Bacabal A abertura da jornada pedagógica 2023 Onde contou com a presença De vários colaboradores Da educação aqui da cidade de Bacabal Além da secretária de educação Rosilda Alves Vereadores e também outros secretários E a nossa equipe da TV Difusora Veio acompanhar de perto Esse dia muito importante Para a educação bacabalense E os detalhes Você acompanha a partir de agora Música 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 Para que os nossos alunos Tenham um ano letivo de 2023 Ainda melhor Porque assim, professor Ivânio A gente trabalha para que o nosso aluno Tenha o melhor Nós que somos de escolas públicas Entendemos que o que é público Tem que ser sim De extrema qualidade De extrema excelência Então isso Nós valorizamos E essa valorização Ela começa Aqui na jornada pedagógica Escolhendo uma equipe De extrema qualidade Para estar conosco Como todos nós sabemos Quando se veste em educação Se veste nas transformações Do município de Bacabal E hoje é a abertura Da semana Da jornada pedagógica 2023 É onde nós queremos Parabenizar a doutora Rosilda Com toda a sua equipe Da CEMED Com a Márcia Gardênia Que vai passar Todo um novo conhecimento Aos nossos coordenadores Diretores e professores Para que possam levar Essa bagagem Essa forma da educação Transformar a vida Dos nossos alunos Nós só temos a agradecer A Deus Que mais momentos Mais benefícios Possam vir ao nosso povo De Bacabal E principalmente A educação Que transforma Que faz com que Os nossos alunos Possam crescer Cada vez mais No conhecimento A jornada pedagógica 2023 Da rede municipal De educação Ela tem assim Uma fundamental importância Porque nós precisamos Oferecer a educação Com a qualidade social Para os nossos estudantes E quando nós Nos reunimos Para nos formarmos Para mudar As práticas Para imergir Dentro daqueles Conteúdos Componentes Aquelas temáticas Educacionais Que podem trazer Mudanças e inovações Para a sala de aula Então nós estamos Fortalecendo A estrutura educacional E no município de Bacabal E no município de Bacabal Está acontecendo Durante uma semana De 27 a 3 De 27 de fevereiro A 3 de março A jornada pedagógica Onde reuniu Todos os gestores Coordenadores Onde a secretária de educação A doutora Rosilda Alves A doutora Rosilda Alves Que é a que está À frente Dessa pasta Tem tido Uma extrema Dedicação e cuidado Para que a educação No nosso município Traga de fato O serviço Público Com esta qualidade Para a gente É um prazer grande Grandioso Principalmente porque Eu sou daqui Então voltar A nossa Bacabal Voltar com Um trabalho desse porte Trazendo as inovações Na educação Como estamos trazendo Nós temos uma equipe De 42 formadores Que estarão Uma semana Aqui em Bacabal Então esse momento Primeiramente Com os gestores E coordenadores É exatamente Para que eles possam Despertar Seus professores Para o compromisso Que já é Bem latente Nesses professores Da continuidade Porque o que vem Buscar aqui Eles vão entregar Nossos alunos Na sala de aula A gente entende Que esse momento É um momento Muito importante Para a rede De Bacabal Para o município De Bacabal Considerando que É um município Que possui Muitas escolas 104 escolas E nós compreendemos Também que Falar para gestores E coordenadores Hoje na abertura Dessa jornada pedagógica É de suma importância Afinal de contas São eles que estão lá Envolvidos diretamente Na gestão das escolas E hoje a gente vai Falar de esperança Nós vamos falar De reestruturação De práticas Vamos falar Dos velhos problemas Mas porém Vamos falar Dos novos desafios E dar soluções Para que a gente consiga Conduzir um ensino Que seja qualitativo Para que a aprendizagem Aconteça De uma forma Eficiente A gente entende Que o ensino Ele também Precisa ser eficiente Investir nos profissionais Com formação continuada Ainda é a melhor solução Valoriza esse profissional É um momento ímpar Para todos nós Que somos educadores O governo prefeito Edivan Brandão Juntamente conosco O CEMED Em nome da nossa secretária Doutora Rosilda Tem se empenhado Cada vez mais Para dar o melhor Para a educação Das nossas crianças Na rede municipal De ensino E hoje Está dando início A nossa jornada pedagógica Que irá enriquecer Cada vez mais Com métodos inovadores A educação Das nossas crianças Hoje nós estamos Dando pontapé inicial Para iniciarmos O Eletivo 2023 E nós iniciamos assim Formando nossos profissionais São cerca de mais de 1.700 profissionais Sendo formados Durante toda a semana Que inicia hoje Dia 27 Vai até o dia 3 Então assim Realmente foi um trabalho Grandioso Que vai ser Vai ser duradouro Durante essa semana Que nós estamos iniciando Então assim A gente só tem a agradecer Ao prefeito Ivan Brandão Pelo seu empenho Pela sua dedicação Por estar sempre conosco Aqui na rede municipal De ensino Eu agradeço também A todos os profissionais Envolvidos nessa semana Então são 42 profissionais Que vão estar formando Os nossos professores Os nossos mediadores Os nossos facilitadores Coordenadores E gestores Enfim Vai ser um grande Quantitativo de profissionais Tanto formando Quanto sendo formados Então eu só tenho a agradecer A toda a equipe Porque eles não fazem Um trabalho sozinho Então o trabalho Da rede municipal De ensino Ele é coletivo E por isso Que ele tem rendido Bons frutos A gente tem consciência Que muito já foi feito Mas que muito ainda Há por fazer E esse que ainda Há por fazer A gente está iniciando Hoje Com a jornada pedagógica E aí E aí E aí E aí E aí